Vou fazer três tipos de teste aqui com o detector ali long range, teste de sensibilidade e distância para ver qual é a distância que ele está pegando. Então vou usar o primeiro teste aqui, eu vou usar um pinpointer para ver qual é a distância que ele está pegando. Depois vou fazer um teste de curto-circuito aqui na pilha com fiozinho para ver a faísca, teste de faísca de distância e vamos usar também aqui o detector aqui tradicional de bobina, o nosso rastreador aqui, o ACE 150. Pegando até aqui. Vamos ver o que tem aqui. Até aqui. Isso aqui deu três metros e quarenta. Trezentos e quarenta. Três metros. Três e quarenta. Não sei se dá para pegar aí. Trezentos e quarenta aqui. Três metros e quarenta. Três metros e quarenta de faísca. Vamos ver o pinpointer. Concapeção e quarenta. Três metros e quarenta. Três metros e quarenta. Tr millions e quarenta. Um metro e trinta e cinco E aqui um metro e trinta e cinco Um e trinta e cinco Não sei se está pegando a câmera aí Aqui é três metros e quarenta Quase três metros e quarenta Vai observar quando o campo magnético, o eletromagnético vai ficando mais intenso, né? Ele vai acelerando lá a detecção Desliguei Liguei Desliguei Tão ligado aqui Um por três e quarenta e três e vinte mais ou menos Aqui aqui dá três metros e vinte Três e quarenta aqui, ó Mais uma mesa Do testo da faísca Vamos desligar Liguei Liguei Três e quarenta Passou de três e quarenta Deu quase 4 metros aqui. É, vou deixar com 3,40 metros também, 3 metros e 40 metros. Aqui já está pegando a fluorescente aqui em cima. Aqui está cheio de ondas eletromagnéticas. O movilador está desligado, vou ligar. Aí tem que baixar aqui, vou baixar sensibilidade aqui. Eu tive que, nas últimas modificações que eu fiz nele, eu acrescentei esse outro potenciamento aqui para sensibilidade. Esse aqui não estava dando conta, não conseguia baixar o suficiente. Se bem que esse aqui não é exatamente para sensibilidade, a função dele é outra. Mas ele também age na sensibilidade. Mas eu tive que botar um sensibilidade exclusivo aqui para poder baixar quando o sinal for muito forte. Esse aqui não dá conta, tem que reduzir nesse aqui, tá? Então aqui a gente tem um controle exato de sensibilidade. Vou desligar aqui. Aqui eu já estou com as baterias para alimentar o magnetron. A chave já está em funcionamento, liga e desliga. E aqui ó, aqui eu coloquei uma chave para, uma chave seletora para duas bobinas, tá? Ela tem três posições. Então, no meio ela está desligada, nenhuma das bobinas está ligada, né? São duas bobinas dentro, uma grande e uma pequenininha. E uma para alta frequência e uma para baixa frequência. E então aqui no centro ela está desligada. As duas bobinas estão desligadas e o circuito está ligado só para o magnetron. O magnetron não, o magnetometron. Tá bom? Que a gente está entrando aqui ó, nesse plug com quatro pinos. A gente tem dois pinos aqui, que é a alimentação para o motor. Tá? O motor rotativo que está lá rodando o sensor. Uma alimentação de três volts. Então, dois pinos para o motor. E os outros dois pinos é o que recebe o sinal do sensor rotativo para acionar o circuito. Tá bom? Para a gente trabalhar só com o campo magnético. Aí, nesses casos, eu vou deixar desligado aqui a chave. Aí, as duas bobinas estão desligadas e ele vai trabalhar só com o sensor rotativo, né? Do magnetômetro. Então, esse aqui eu estou fazendo ainda. Estou fazendo teste, né? Vou ver se vai ser viável esse magnetômetro, né? Vamos ver se realmente tem alguma ação em campo. Tá bom? Se não tiver, não vou... Já vou tirar fora e deixar ele só como long range locator mesmo, né? Detectar a longa distância. Tá bom? Então, o magnetômetro não é para longa distância. Ele detecta só em curtas distâncias, né? Ele só vai detectar os campos magnéticos que tiver em distúrbio abaixo dele, né? Abaixo do sensor. Tá? Não é para longa distância. Então, se não funcionar essa parte, como eu penso, né? É só uma... É uma teoria ainda, né? Para ver se vai... Se realmente vai ser viável. Tá? Se for, eu deixo. Se não for, vai sair fora e vai ficar como long range locator. Tá bom? Isso aqui, lógico, eu estou fazendo para mim, né? Por isso que eu estou modificando, fazendo vários testes aqui, né? Para me conhecer bem e aperfeiçoar ele cada vez mais. Para depois fazer um novo modelo, tá bom? Um novo modelinho. Onde vai ser corrigido algumas falhas, né? Que ficou nesse aqui. Eu andei corrigindo alguma coisa. Eu encontrei de errado. Aqui eu já coloquei as cantoneiras, né? De alumínio. Aqui eu colei um EVA embaixo. Porque eu estou toda hora largando ele no chão, né? Então, para evitar de ficar arranhando e estragando embaixo, colei um EVA. Então, aqui a gente já tem os quatro cantoneirinhos de alumínio. Um alumínio bem fininho, né? Ele é bem leve para não pesar. Tá bom? Ele está com duas baterias 9V dentro. E duas células dessas aqui de 3.6V, 3.7V. Tá bom? Que carregada dá 4,2V cada. Então, está com duas dessas e duas baterias 9V. Desta. Tá bom? E ele está bem leve. Um pouquinho é coisa mais de meio quilo ainda. Deve estar aí uns 600, 650 gramas. Calculo. Depois eu vou pesar ele direitinho para ver. Até agora está tudo bem com o peso, né? Está tranquilo. E que não dá para carregar o aparelho de dois quilos na mão. E daí estou... Dez minutos não aguenta mais a mão. A mão não adorna o braço, né? Aqui eu estou fazendo o sensor. Tá bom? O sensorzinho que vai ali, ó. Aqui vai o plug, né? Aqui é o plug que vai encaixar lá na frente do... Do aparelho aqui, ó. Tá certo? Encaixa ali e depois... Depois enrosca aqui, ó. A porquinha aqui para perto, né? Agora eu vou... Eu vou fixar essa... Esse plug aqui na... André Pox aqui dentro para ele ficar fixo. Tá bom? Então esse aqui é um caninho de PVC de... De meia polegada. Né? Vinte milímetros. Tá bom? E aqui embaixo, na outra ponta aqui, ó. Vamos ver se pega aqui todo ele para vocês verem. Tá certo? Aqui ele está em L. E aqui dentro está o sensor rotativo e o motor, tá? Aqui nessa ponta está o motorzinho que... Que é alimentado com os três volts. E ele roda o sensor rotativo do magnetômetro que está aqui na outra ponta. Tá certo? Aqui está o sensor e aqui está o outro motor. Aí eles têm uma conexão de eixo com eixo através de um espaguete. Meio flexível, né? Meio flexível, né? Para poder compensar, né? Desalinhamentos. Então está rodando tranquilo, bem... Bem maciozinho. Bem... Nada forçando. Tá bom? Com três volts. Com três volts ele está com um consumo de 35 miliamperes. Hora, né? Que é um consumo bastante baixo. Tá certo? Então isso aqui se funcionar, né? Se funcionar como eu quero, enquanto... Aí eu vou pintar. Se não... Tá bom? Se não eu já desmancho tudo e tiro fora isso aqui e pronto. Tá certo, pessoal? Já comprei aqui um Durepox. Comprei um Durepox aqui que vai ser preenchido aqui para fixar esse plug aqui dentro. Através da nossa massa de Durepox. Beleza? Então tá. Só para dar aí uma... Uma amostra, né? Do que está sendo feito. Tá bom? A outra coisa que eu modifiquei já aqui nele... Foi o... O alto-falante aquele que vocês viram no primeiro vídeo. Aí não é mais aquele alto-falante, tá? Com... Não é mais alto-falante com... Com imã, né? Agora eu botei uma cápsula pisoelétrica aqui. Tá bom? Para diminuir bastante o consumo das baterias de 9 volts, né? Tá certo? Aí ó... Lógico que eu perdi um pouquinho do nível do volume, né? Ficou um pouquinho mais baixo só. Mas mesmo assim dá tranquilo. Tem o controle ainda de volume igual, né? Dá para baixar ou até tirar todo o volume. Tá? E... Só que ficou um pouquinho mais baixo do que era com o alto-falante. O alto-falante sim, lógico, tem muito mais rendimento. Mas aumentam a mais o consumo, né? Do circuito para as baterias. Então eu fiz com cápsula pisoelétrica. Tá bom? Tirei fora o alto-falante. Então isso aí. São coisinhas pequenas que a gente vai corrigindo, né? Melhorando. Para ficar cada vez melhor o projeto. Tá bom? Então até o próximo vídeo aí. Não pude em campo ainda no mato, né? Fazer uns testes, tá bom? Devido aqui que andou chovendo e falta de tempo. Eu vou tentar ir sábado agora. Tá bom? Amanhã não dá. Amanhã de tarde eu tenho um compromisso aí. Né? Fora já tá marcado. Eu não tenho como eu sair pro campo. Mas sábado eu vou... Se não chover eu tô indo sábado de tarde fazer uns testes. E aí eu mostro pra vocês aí. Tranquilo, pessoal?